Olá, boa noite. Tudo bem, meus amigos? Sexta-feira, mais um Reflexões Psiquiátricas. Semana cheia, estamos voltando para o consultório, para as nossas atividades. Mônica, Nenê, boa noite. Oi, Adriana. Talita, boa noite. Então, estava dizendo que semana cheia, que estamos voltando ao consultório, ao hospital. Então, essa semana foi bastante cheia. Estamos esperando aqui no Reflexões Psiquiátricas. Cristina Monteiro. Márcia, boa noite. Chegou. Cristina Monteiro. Vamos ver. Ah, finalmente. Finalmente nada. Você entrou até antes, não é? Um minutinho antes. Tá bom. É o tempo que a gente precisa para as pessoas que querem te ouvirem entrando. Tá bom. Fica tranquila. A gente espera. Você me ouve bem? Te ouço bem. Você me ouve bem? Também. Tudo certo. Tá certo. É um prazer. Enquanto a gente está esperando as pessoas entrando, você sabe que eu recebi o nosso mote aqui das Reflexões Psiquiátricas? É o para quê? Então, perguntamos assim, mulher na política, para quê? E a nossa amiga que nos segue aqui, a Laura Ferrari Yoga, escreveu o seguinte, sensacional. Só a pergunta já ofende. Não é sensacional? Ela tem toda a razão. Como é o nome dela? Laura Ferrari Yoga. Yoga deve ser a atividade dela. Só a pergunta já ofende, mas sensacional. Laura, perfeito, perfeito. Olha, então vou te apresentar. Já podemos começar? Podemos, podemos sim. Boa noite, Sérgio. O Sérgio está sempre aqui com a gente. Então, a minha querida Cris Monteiro, Cristina Monteiro, a sua formação em contabilidade, não é? Isso. Sou contadora. Também conta histórias. Eu pensei que contadora também fosse de contar histórias, mas você vai contar algumas. Você foi diretora da área de supervisão de controle para a América Latina e Canadá, no Banco JP Morgan. Você era membro do Comitê Executivo para a América Latina e Canadá, bem como do Comitê de Risco de Reputação. Você tem uma longa carreira como executiva, começou no Chase, se mudou para São Paulo, depois você conta em 1995. Você fez um mestrado em Finanças no IBMEC. Em 2018, você pediu demissão do JP Morgan para se candidatar a deputado estadual. Não é isso? Isso. Então, já conta um pouquinho da sua história para a gente te conhecer. Então, obrigada. Aliás, obrigada, Taki, pelo convite. Muito generoso da sua parte. Obrigada a todos que estão aqui. Eu já vi algumas pessoas aqui. Tem uma amiga minha de Toronto. Enfim. Bom, você já falou bastante. Eu sou carioca. Eu nasci no Rio de Janeiro. Eu vim para São Paulo em 1990. Eu já trabalhava em banco. Eu venho de uma família de baixa renda. Então, eu tenho toda essa questão da mulher. Para mim, é uma questão que me é muito cara. Que fala muito comigo e com a minha história pessoal. Porque quando eu entrei no mercado corporativo, Taki, não havia essa conversa sobre mulheres em posição de poder, né? E eu, sei lá, por intuição, por qualquer aspecto meu, eu acho que eu até disse que a inconsciência é uma benção, né? Talvez a inconsciência da questão que rodeava as mulheres foi uma benção para mim. Porque eu continuei seguindo. Acabei saindo do Banco Chase e me juntando ao Banco J.P. Morgan, que é o banco de investimentos. Hoje é o maior banco americano. E foi realmente uma coisa maravilhosa. Tanto trabalhar no Chase quanto no J.P. Morgan. Depois trabalhei na Goldman Sachs, porque houve uma fusão. Acabei saindo. Saí da Goldman, fui do Bank of America. Volto para o J.P. Morgan e faço mais 15 anos lá. Acontece que lá por volta de 2016, 17, o país estava passando por aquela situação muito turbulenta, né? O impeachment da presidente Dilma, os protestos. E eu estava lá trabalhando, a minha vida seguia, estava tudo certo. Mas eu comecei, começou a gerar um incômodo muito grande dentro de mim, aquela circunstância em que o país vivia. E quando eu refletia sobre aquilo, eu me sentia muito responsável. Porque eu não pensei como cidadã ao longo de toda a minha vida de eleitora. Eu simplesmente ia para a urna. No caminho da urna, eu perguntava para a pessoa, em quem é que você vai votar? Diz um nome para mim. E quando eu penso nisso, nessa atitude pouco cidadã minha, que eu falo, nossa, eu sou responsável pelo que está acontecendo, né? Enfim, a vida estava em ordem. O partido apareceu na minha vida e eu achei que estava na hora de devolver o que eu tinha recebido. Apesar de que o que eu recebi foi com muita luta pessoal, não ganhei nada de ninguém. E aí pedi demissão e me candidatei. Então eu paro aqui um pouquinho só para respirar e ver se você tem alguma outra pergunta para mim. Se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, respondeu. É um bom início, né? Já suspiramos, já vamos continuar. E o que que fez? Bom, você já contou um pouquinho. O que fez você sair de uma carreira consolidada para ir para a política foi esse chamado cívico que você... Podemos chamar isso. Mas é muito corajoso, não é, Cris? Você foi muito corajosa, né? Você troca o certo pelo incerto, não é? Foi, tanto é que eu não fui eleita, né? Acabou que eu estou aí, né? Sem dúvida. E você sabe que é muito curioso estar aqui porque muitas pessoas na época, e ainda hoje, falam o seguinte, nossa, que coragem, nossa, que coragem, como você é corajosa. E eu, quando escuto isso, deve ter algum mecanismo de defesa dentro de mim e que eu penso assim, nossa, por que que eles falam isso? Será que tem alguma coisa que eu não estou entendendo que está acontecendo, né? Eu estou caminhando para o precipício e eu não estou vendo o precipício porque todo mundo fala que eu sou muito corajosa, né? Por essa decisão aí, sem dúvida. Eu estava absolutamente muito bem, eu tinha poder, eu tinha prestígio, eu tinha remuneração. E quando eu pedi demissão, meu chefe, na época, era um inglês, e a gente falava de política, tinha a questão do Brexit, que estava acontecendo lá também. A gente sempre tinha nossas reuniões, a gente gastava uns cinco minutinhos, eu contava da política brasileira, e ele falava lá da política da Inglaterra. E aí, quando eu pedi demissão, ele falou assim para mim, Cristina, eu te conheço, eu sei como você funciona, você quer mais responsabilidades, né? Eu já tinha o Canadá, muito estranho, eu pensou aqui no Brasil, cuidado, Canadá, né? Ele falou, eu vou pensar em alguma coisa. Eu falei, não, você não pensa em nada, porque eu quero ir embora. Aí me ofereceram um sabático. Eu falei assim, Cristina, tira um sabático, né? E se você não for eleita, você volta. Eu cheguei a considerar, acho que por uns 10, 15 minutos do sabático, tá aqui, mas eu sabia que a experiência da campanha iria me transformar, e que eu não poderia voltar, como não voltei, né? Passei ano de 2019 aí num soul searching, numa busca, e ainda continuo, tanto é que estou de novo, né? Até sou pré-candidata, é bom falar. Ah, é? Sou pré-candidata, é. E porque realmente eu sinto, eu desejo, eu quero muito trabalhar para a cidade que eu escolhi. Como eu disse, eu sou carioca, mas eu já vivo em São Paulo há 30 anos, eu escolhi São Paulo. E eu tenho dito, inclusive, que o mercado financeiro me teve por 30 anos. Eu quero dar 4 anos da minha vida para São Paulo. Vai ser assim, seria maravilhoso se isso acontecesse. Seria uma alegria. Você é pré-candidata, vereadora, então. Vereadora, isso. Essa pandemia mexeu muito com a nossa cabeça. Eu mesmo resolvi fazer coisas que não fazia antes, resolvi sair um pouco da academia e partir para essa nossa brincadeira séria que nós estamos fazendo aqui no meu Reflexões. Essa pandemia mexeu mais ainda com esse seu chamado? Quer dizer, isso de alguma maneira te disse, estou certa no que eu estou fazendo? Eu tenho que ir adiante? Sem dúvida nenhuma. Primeiro porque, como todos nós sabemos, a pandemia escancarou a tamanha desigualdade que a gente vive nesse país. Eu vou fazer um parênteses rápido. Durante a pandemia eu assisti um filme e o filme era sobre uma história da Segunda Guerra Mundial. Um menino, uma criança muito jovem, é recrutada pelo partido nazista e ele tem aquela lavagem cerebral, se torna um adulto, faz uma faculdade, ele ama o Führer, ama o partido nazista, volta da faculdade e vai trabalhar num campo de concentração. É contratado. E ele chega lá no campo de concentração feliz da vida. e ele é um arquiteto e dão para ele um trabalho para ele reformar e melhorar os fornos. E ele chega lá todo feliz com os papéis dele e tal, mas, obviamente, chega um momento em que ele se dá conta do que está acontecendo. E ele se dá conta de que ele está trabalhando para uma matança. E aí o filme começa a ajudar algumas pessoas para, enfim, sair dali. Quando eu assisti esse filme durante a pandemia, eu pensei muito, e aí o filme fala um pouco da sociedade alemã na época, onde todos sabiam o que acontecia. Todos sabiam. Não era que aquilo era restrito ao pessoal do Führer. Não, as pessoas sabiam do que estava acontecendo e fechavam seus olhos para aquilo. Durante a pandemia, eu acho que não deu mais para a gente fechar os nossos olhos. Todos nós sabemos da imensa desigualdade que a gente vive nesse país. E eu penso muito em educação, porque a educação salvou a minha vida. Educação e os estudos me fizeram chegar no lugar que eu achei muito legal chegar. E as crianças sem escola, as crianças dos filhos ricos, as minhas amigas, os meus amigos que têm uma classe social, estão estudando, estão online. Cada um tem seu computador, tem seu quarto, e está lá online. Mas a quantidade imensa. As crianças estão há seis meses. Eu tenho um cachorro, então vocês me desculpem o barulho. Tem seis meses que as crianças estão fora da escola. Hoje eu estudei a putilá cruz de manhã cedo no debate na CBN. E assim, como é que vai fazer? Essas crianças vão ficar sem esse ano letivo? E essa discussão não acontece no governo. O que é mais, assim, que confirma muito o que você está me falando, né? Confirma muito. Eu preciso ir ajudar. Eu vou resolver o problema? Não. Mas eu quero deixar uma marca de ajuda. Porque a pandemia, ela escancarou de forma abrupta, né? Porque foi de um dia para o outro, a gente falou assim, gente, o que está acontecendo? Como pode ser uma má comparação, né? Obviamente com a Segunda Guerra. Mas, assim, todos nós sabemos. E o que nós fazemos? Né? Gente que nem eu e que nem você. O Sérgio, que está adorando o que você falou, quer saber o nome do filme. Você lembra? Até o final da live eu passo para... Você escreve depois. Você sabe que eu estou vendo cada vez mais, eu não atendo crianças, mas adolescentes, e vejo adolescentes, como vejo o meu filho pequeno aí, chorando, se debulhando, porque eu não consigo prestar atenção nessa aula que começa às sete da manhã e vai até às cinco da tarde. No computador não dá. Eu vejo as crianças chorando, com dificuldade. E essa é a classe mais favorecida. As crianças menos favorecidas não têm internet. Não é verdade? Aliás, como é que... Você está lendo essa questão da educação? Não vai ter exame, não vai ter Enem. Como é que estão essas rapazes, essas crianças que não estão conseguindo acompanhar a escola? Vai ser um grande buraco na educação desse país, não vai? Vai, vai ser um grande buraco. Eu lamento muito por essa geração que está vivendo essa pandemia, porque isso vai ter um impacto enorme nas vidas, nas milhares e milhões de vidas que estão sem essa escola, estão sem aprender, estão sem estudar. Eu até fui partidária de a gente empurrar o Enem, porque, veja, o Enem já é um divisor ali. E os jovens que estão em idade de Enem, das famílias ricas, estudaram. Enfim, eles chorando ou não, eles têm ali todo um recurso. Mas aquele jovem que ia prestar o Enem e que perdeu seis meses de aula, como ele ia prestar o Enem? Então, na época, o ministro da Educação, o senhor Ventral, não queria empurrar o Enem, mas... Pois é, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Mas aparece que ele já foi aí mais dois anos no Banco Mundial. Que fiquem com ele por lá, né? É horrível que ele esteja lá, mas antes lá do que aqui. Mas, enfim. E ele não queria, né? E ele achava que postergar o Enem seria ruim. Ruim para quem, cara pálida? Seria ruim. Claro, né? A gente tem que dar chance. Mas ainda não tem essa clareza, né? E, obviamente, eu penso muito... Para mim, a educação, tá? Que ela é o ponto de partida. E hoje, esse ponto de partida, ele é para alguns num ponto e para inúmeros outros. Muito lá atrás e com bolas de ferro amarradas nos pés. Então, essas pessoas que partem lá de trás, elas têm pequeníssimas chances. Eu li um estudo que uma pessoa que nasce numa família de baixa renda, ela pode levar até nove... São nove gerações para chegar num lugar com renda média. E qual é a causa disso, né? É a educação. Outro estudo que eu li recentemente, é um estudo antigo, mas que ele vem sendo renovado, que o melhor investimento de um país não é em infraestrutura, não é nem em tecnologia, é em educação. Porque crianças educadas se tornam adultos educados e vão trabalhar melhor para a saúde, para a segurança, para a tecnologia, para o meio ambiente. Ou seja, está ali, é a base. E o que a gente pode esperar dessas crianças que perderam esse ano e que não vão recuperar? Porque eu não escuto essa discussão vindo do poder, das pessoas que estão em posição de poder e que poderiam agora estar pensando. Porque não tem ninguém pensando em ir agora. isso me gera uma angústia enorme. e a gente tem que falar por que mulher na política. Calma, calma, mulher. Antes, a mulher é brava. Esta é uma situação de depois você ouve esse papinho de meritocracia, meritocracia, dá vontade de vomitar, porque meritocracia é se as pessoas saíssem do mesmo local, com as mesmas condições, não é verdade? Você me conta uma história de dificuldades, eu tinha uma história de dificuldades, e a gente sabe que meritocracia não é assim. Não é. Tanto é que, por exemplo, quando eu penso nos meus colegas de escola, eu não sei onde eles estão, quer dizer, até sei, eles estão em um lugar muito distante do meu. O que aconteceu comigo, que eu vim falando muito nisso também, é que a minha história é uma história de exceção. E eu quero celebrar heróis e heroínas não com a minha história, porque a gente acaba gostando dessas histórias, né? A classe média, a classe mais rica acha maravilhosa a história de superação. Puxa, que legal, ela superou e tal. Mas a gente precisa acabar com isso, a gente precisa pensar que essas histórias de superação, elas são bonitinhas, são bacanas, mas é muito sofrimento e deixa muita gente para trás. eu sou uma exceção. Você é uma sobrevivente, né? Eu sou uma sobrevivente, eu quero a regra. E depois, cada um escolhe o que quiser para a sua vida. Eu me lembro muito, a primeira viagem que eu fui à Europa, eu já tinha quase 30 anos, e eu fiquei na casa de um colega em Genebra, ele vinha muito para o Brasil, eu estava no Rio ainda, e esse rapaz, ele trabalhava na HP. E ele acordava às 8h30 da manhã, ia andando para o escritório, e 5h da tarde ele voltava para casa, abria a cervejinha dele, fazia um cigarrinho de rachixe, e ali ficava. Eu, na época, não me dei conta. Hoje, eu penso nele, eu falo assim, nossa, ele fez uma escolha, ali ele falava, falava português, queria muito o Brasil, falava inglês, falava francês, falava alemão, enfim, né? Estudou em boas escolas, mas ele fez uma escolha, e a escolha dele era trabalhar de 9h a 5h. Mas esse cara tinha um chefe na HP, que tinha mais ambição. Não importa, cada um fez a sua escolha, a escolha dele era essa, e estava bom para ele, mas todos partiram, partem, do mesmo lugar. Então, essa história de meritocracia é até, é um abuso, é uma, nossa, é uma infração, uma tragédia. Não se devia falar, meritocracia, é quando todo mundo parte do mesmo lugar. Claro. Tá bom, você quer falar de mulher que estão dizendo que você não é brava, que você é forte. Tá bom, vamos aceitar. Ah, é que você falou isso, eu conheço ou não? Deve conhecer, deve ser sua amiga, porque levantou a sua bandeira contra mim, que disse que você é brava. Olha, no Brasil, vamos falar das mulheres um pouco, então. No Brasil, os homens, em média, ganham R$ 2.495, enquanto as mulheres ganham R$ 1.978, 22% a menos, ocupando as mesmas funções. Por que isso ocorre? Bom, vamos começar o seguinte, ocupando as mesmas, o grande problema da diferença salarial do homem e da mulher, a gente vai deixar ocupando as mesmas funções, aqui do ladinho, a gente já volta para cá. É que, na realidade, as meninas são criadas de forma diferente dos meninos e sem que a gente se dê conta disso. Então, o que acontece com as meninas? Elas acabam se tornando as adultas e escolhem profissões que não são tão bem remuneradas quanto as profissões escolhidas por homens. existem um mito de que a mulher não é boa em matemática, por exemplo. E isso acaba introjetando na menina. Então, você vê muito menos engenheiras, você vê muito menos meninas na área de tecnologia. E o que acontece? São profissões que pagam melhor do que, por exemplo, uma função de secretária, uma função de enfermeira. Então, a mulher é educada para servir, para cuidar, então ela vai ser enfermeira, ela vai trabalhar em uma corporação nos recursos humanos, enquanto que o diretor de tecnologia, o chefe da área de negócios, está ganhando muito mais. Então, existe um desbalanceamento dos salários por conta também das funções que são exercidas por mulheres e homens. Aí, vamos pensar no ponto que você falou. A mulher, pelas mesmas razões, Taki, ela não toma tantos riscos, ela não pede aumento de salário, ela espera ser reconhecida de forma automática. Trabalha loucamente e espera esse reconhecimento. Como a gente está num ambiente que, embora esteja mudando, a realidade é que a maioria dos chefes são homens, eles também cuidam, de novo, eu costumo dizer, eu tenho dado muita palestra sobre isso, não existe um complô dos homens contra as mulheres. Os homens não acordam todos os dias, se juntam em alguma parte da galáxia e resolvem pagar menos para as mulheres ou não promovê-las. Isso não existe. O que existe é um enorme viés cultural, inconsciente, que faz com que homens e mulheres se comportem desse jeito. E a gente precisa falar sobre isso. Então, o homem, por exemplo, eu me lembro muito bem de mim, eu me lembro quando eu fui promovida para a Manager de Directors em 2011, eu tinha um colega, homem, que a gente estava junto em Nova York, ele, a gente voltou no avião e ele falou assim, bom, agora eu tenho essa promoção, eu quero ganhar, ele falou o número de bônus que ele queria ganhar e já tinha conversado com o chefe dele. E eu estava feliz porque eu tinha sido reconhecida. É assim, e o sujeito já tinha tido a conversa com o chefe dele falando, olha, agora que eu tenho essa posição, eu quero tanto salário. Isso não passou pela minha cabeça. ou seja, nós nos comportamos de forma diferente e isso tem uma razão direta da cultura e, obviamente, tem um impacto direto na realidade de homens e mulheres. Os homens não acordam de manhã, se olham no espelho e dizem eu vou sacanear com as mulheres, mas existe algo que você pode chamar de inconsciente que é uma coisa patriarcal, que normatiza para homens e mulheres esse tipo de comportamento, não é? Sim, para homens e mulheres. Tanto é que os homens, você foi criado por uma mulher que provavelmente te ensinou alguns dos seus comportamentos hoje como homens. Enfim, nós somos mulheres criando os filhos dessa forma. O padrão, por exemplo, eu aprendi isso e já estou falando muito sobre isso atualmente, não é uma novidade que eu vou contar aqui para quem nos está ouvindo, os homens interrompem mais as mulheres do que interrompem outros homens em reuniões. E eles combinam isso? Não. E por que isso acontece? Eu vou contar uma história também que eu tenho contado. Na minha casa, nós éramos duas meninas e um menino. A minha mãe cozinhava e ela dizia o seguinte, uma hoje lava a louça e a outra seca a louça. E no dia seguinte, ela invertia o papel. Quem secou, lavava. Quem lavava, secava. No dia seguinte, de manhã, uma varria o chão, outra limpava o pó dos móveis. E eu me pergunto onde estava o meu irmão nesse cenário. Isso explica, né? Minha mãe falava o seguinte para as amigas dela ali do bairro, segurem as suas cabras, porque o meu bode está solto. Eu cuido das minhas cabras. Ou seja, tinha uma mensagem subliminar de que o meu irmão podia ir atrás das mulheres, das meninas do bairro, né? E que as mães dessas meninas que tomassem conta delas. Porque a minha mãe cuidava conta das cabras dela, que era eu e minha irmã. Isso era salado, salado. Você está ali, você é uma criança, você escuta isso e você acredita, porque é uma palavra de mãe. Mãe, você olha, tem toda essa importância, né? E você passa a acreditar. E para você se desvincular e ressignificar essas... É um esforço imenso. E dá no que dá hoje, né? Então, os homens estão em posição de poder, e a mulher está aí lutando por essas posições de poder. Existe uma resistência grande e eu entendo essa resistência. Existe uma dificuldade enorme das mulheres. Por exemplo, as mulheres empreendedoras pagam juros mais altos do que os homens empreendedores quando vão ao banco. Por que isso acontece? A mulher não sabe negociar. E, em geral, e de novo, eu gosto de insistir nisso, porque não há uma coisa, um homem contra a mulher aqui. Não é isso que acontece. Em geral, quem está do outro lado da mesa, ataque, é um gerente homem do banco. E esse sujeito olha para aquela mulher e fala assim, ele não sabe isso, mas ela não sabe, ela não negocia, que negócio é esse? É outra... A relação passa a ser diferente. Isso são os vieses culturais. Sim. A população brasileira, segundo o IBGE, é constituída 48% de homens e quase 52% de mulheres. Eu fui ver que a bancada na Câmara são 77 deputadas e 436 deputados. são 12 senadoras e 69 senadores. Por que essa desigualdade? Por que os partidos... Você acha que tem a ver com os partidos? Você acha que tem a ver com os eleitores? Onde é que para essa corrente desse rio? Onde é que está parando? É uma cebola, tá? É o reflexo da sociedade. A questão homem-mulher, ela está em todos os lugares e não é diferente na política. E os partidos também operam desse jeito. Só foi construído o banheiro feminino no Senado em 2016. Eu vi isso. É assim você falar, meu Deus, né? Como assim? Mas que bom que essa conversa está acontecendo, né? Então, existe... existe um mito de que a mulher não se interessa pela política. Existe um mito de que as mulheres não votam em mulheres. Isso aí nem fez seu tanto... E é que perguntar isso. E é que perguntar isso. É. A gente... E, olha, em 2018, quando eu fiz campanha, eu falava o seguinte, mulher vota em mulher, mulher vota em mulher, mulher... Nossa, eu apanhei muito por conta disso. Mostra como eu apanhei. Até eu mudei um pouco o discurso agora, não vou falar isso. Vou falar, mulher vota em mulher competente. Porque tem mulher competente que está botando a cara, as corajosas, né? Que estão querendo ter uma representação feminina. E antes, eu vou voltar a uma questão das cotas que eu acho que é bem importante, mas eu gosto de contar um caso que é muito recente da importância da mulher em todas as arenas, né? E por que não é diferente nas casas legislativas. Existe uma deputada muito jovem que foi eleita em 2018 chamada Tabata Maral. E a Tabata Maral chegou a ela a um estudo e ela se aproximou de um grupo de mulheres muito carentes, né? Sem recursos nenhum. E essas mulheres, elas não conseguem comprar absorventes higiênicos para usar durante o período menstrual. A solução da Tabata que ela está propondo é oferecer absorventes higiênicos de forma gratuita. Eu não acredito em almoço grátis. Então, para mim, a solução passa por outro canal. Mas eu não vou discutir isso aqui agora. É esse. Te conheço, te conheço. E aí? Fala. O meu ponto é o seguinte. Só uma mulher que sangra todos os meses pode pensar no assunto de mulheres carentes, né? Sem recursos que não tem absorvente higiênico. Essa mulher que não tem absorvente higiênico no período menstrual não sai de casa. Perde renda. Ela não consegue viver a vida dela. Ou seja, precisamos de alguém que represente a classe da mesma forma que precisamos de negros. Precisamos de pessoas com deficiência. Precisamos do LGBT. Precisamos da representação da sociedade. O que acontece? Eu não sou cadeirante. Eu não tenho a menor ideia da dificuldade de um cadeirante ao entrar num bar, ao entrar num ônibus, ao entrar na calçada. Só um cadeirante pode. Ou alguém muito próximo. Mas eu preferia ter quando eu digo cadeirante ou pessoa com deficiência. Ou seja, nós precisamos ter a representação lá para ter, para pensar em políticas públicas que atendam à sociedade. 12% das casas legislativas, perdão, das mulheres, apenas 12% de mulheres nas casas legislativas. É muito pouco. A população, você acabou de falar, 52% de população votante. Por quê? Historicamente, não tinha mulher para votar. Agora, por que não tinha mulher para votar? As mulheres não queriam, eram impedidas por seus pais e seus maridos. Por isso que eu digo, é uma cebola. E aí vem uma política que diz o seguinte, vamos melhorar esse cenário, vamos criar cotas. E a discussão de cotas também, ela é bem complexa, né? Então, vamos lá. Vamos falar, vamos fazer o seguinte, todos os partidos políticos têm que ter 30% de representação do gênero oposto à maioria. Então, se você tem 70 mulheres, tem que ter 30 homens, no total de 100, e vice-versa. Geralmente, as mulheres são menos, né? Então, se tem um partido que tem 100 candidatos, 70 tem que ser homens e 30 tem que ser mulheres. O que aconteceu em 2016, quando isso apareceu, tá aqui? Nós tivemos mais de 14 mil mulheres registradas como candidatas que não tiveram um voto sequer, nem o delas próprias. Essas mulheres não se sabiam candidatas, não se sabiam, porque os homens dos partidos registraram as suas esposas, as suas sogras, a mulher do café, encontrou lá e foi registrar e a mulher não sabia. Ou seja, é de uma criatividade tamanha. E, obviamente, agora a gente tem, as cotas continuam, mas existe já, está se falando, porque quando você chega 14 mil, não é 4, não é 140. É de serrar, né? É de serrar e os partidos em absoluto não são punidos nem repreendidos por isso, não é verdade? Exato. Então, não tem uma fiscalização, como tudo, aqui, a impunidade graça, reina, é que nem aquela erva daninha, né? Os caras fazem o que querem. Então, não adianta nada você ter uma política de cotas como essa e não ter uma fiscalização, né? Já, o que me deixa contente e eu vejo a sociedade caminhando na direção correta, tá aqui, me deixa contente ver que a discussão está na mesa, né? A discussão. Isso me fez, inclusive, eu vou comentar aqui no meu caso particular, uma das questões, eu estava lá, como eu disse, pedindo emissão e em 2018 o partido que eu me juntei, eu nunca fui filiada a partido algum na vida, eu nunca pensei em política, nada, absolutamente nada. E, por conta das cotas, eles fizeram uma chamada, né? Às mulheres do partido, falaram, olha, a gente não tem, não alcançamos a cota, mas a gente não vai botar as naranjas, o que a gente vai fazer é o seguinte, se nós não alcançarmos a cota, vamos diminuir o número de homens, o que é absolutamente correto. é o correto a ser feito, né? Você pode falar do partido, porque teve alguém que falou assim, só voto nela se ela for do partido tal, e acho que ele acertou. Ah, é? Qual é o partido que você é pré-candidata? Eu sou candidata pelo Partido Novo. Tá certo, ela acertou. Ah, é? Acertou, disse que vota em você só se você for do Novo. Ah, que legal. Ô, Taki, tem umas perguntas, depois você vai passar, porque eu gosto de responder. Que perguntas? Tem aqui a Tereza Márcia. A Tereza Márcia lá fala assim, o fato de você ter outros países como referência contribuiu para você buscar a política? Você não viu essa pergunta aí? Eu vi, eu vi. Estou anotando algumas. Quer responder essa já? Tá bom, vamos lá. Tereza, sem dúvida nenhuma, tá? Eu acho que, infelizmente, nosso país está para trás em tantas coisas. A gente falou de educação para ficar ali no pouquinho, né? Mas eu tenho um sobrinho que ele me ajudou muito em 2018, que ele fala assim, Nininha, ninguém gosta de política em lugar nenhum do mundo. Eu duvido um pouco do que ele fala, porque eu acho que é um machismo. Eu acho que sim, política não é uma coisa, em todos os lugares os políticos são mal falados, né? Mas eu acho que existe, você vê, por exemplo, eu li um caso há uns cinco anos atrás de um parlamentar britânico que foi pego, ele alugou um DVD pornô com o dinheiro, né? Lá da verba parlamentar dele. E ele foi pego. E o que ele já me faz? No dia seguinte, envergonhadíssimo, ele vai embora, ele soube do parlamento, né? Então, assim, isso, ele falou, puxa vida, né? Aqui, os sujeitos fazem o que fazem, tem a cara de pau, né? De continuar e negar, né? Negar as evidências. Então, sim, Tereza, ter me exposto a outros países me transformou, né? E, aliás, isso é uma coisa que volto um pouquinho naquela conversa que a gente teve no começo. Eu tive oportunidade que eu acabei cavando, né? Com a unha, assim, porque guerreira. E tive essa chance, né? De fazer essas viagens, conhecer o país e conversar com as pessoas de outros países. Entender, né? O que acontece. Obviamente, está tendo um grande, na minha opinião, um grande retrocesso com a democracia, né? Trump, Brexit, a gente vê aí outros países. Eu até recomendo que todos vejam um novo... Sexta-feira à noite eu vou dar essa recomendação. Tem um novo documentário da Netflix falando sobre a mídia social e o impacto dela. E o que que... Quem não viu, veja. Vale muito a pena. Bom, você falou do Brasil, né? Eu jurei que eu não ia falar do tinhoso, que agora eu só uso o apelido para me referir a essa criatura. As mulheres são extremamente mal tratadas em política, né? Quer dizer, quando um machista, quando um partido desse tipo aí briga com alguma mulher, ela vira a porca pig, ela vira que você é tão feia que nem estuprada você merece ser... Isso é um tristíssimo espetáculo, né? Nós vimos recentemente também um grupo de mulheres que subiram à tribuna lá com o filho 02 ou 03 mandando banana para as pessoas. Quer dizer, votar em mulher não significa que nós estamos votando em todas as mulheres de maneira igual. Não é verdade? E por que admite-se que um político, um representante público fale assim de uma mulher? chamar de porca ou referir-se ao estupro ou à vagina? Isso deveria levar a uma punição exemplar, não é? Total, total. É uma falta de decoro, é uma falta de educação, é falta de cordialidade, é falta de hombridade. Um homem que trata uma mulher do jeito como os nossos políticos e o tinhoso, como você fala, trata as mulheres, de novo, eu acho que no dia seguinte se ele se desse conta ele teria pedido para ir embora, porque é trágico, é uma tragédia, é um horror, é um homem absolutamente mal educado, despreparado, eu tenho pavor, pavor, verdadeiro pavor deste senhor que está ocupando a nossa cadeira. Não sei como é que a sua audiência vai receber isso, né? Vai ser aplaudida. Quando for embora por causa disso, vão mesmo porque não é para ficar por aqui mesmo. Esse canal tem claramente uma filiação ideológica, então pode falar à vontade. É, não, é assim, é engraçado que você estava falando e eu estava pensando na sua pergunta, na sua colocação e eu pensei assim, eu não tenho nem palavras para comentar isso, juro por Deus, eu fico atônita, eu fico envergonhada, eu fico lamentando muito. Por exemplo, eu fui nas redes quando ele chama a esposa do presidente francês de feia no ano passado, eu fui às redes, eu falei assim, como mulher, como brasileira, eu me envergonho deste homem que ocupa a cadeira mais importante, né, da nação. E como ele se refere assim, a primeira dama de um país estrangeiro, o que é isso? O que é o mal-educado? Ele é mal-educado, ele é uma pessoa... Então, e aí vem toda essa questão das mulheres. Agora, eu acho que tem um roncar, sabe, um roncar das mulheres e falar, não, 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 comigo não, violão. Essas mulheres estão reagindo. Essas mulheres estão reagindo, né, a Joyce, a Maria da... Maria T... Como é que é aquela que... Esqueci o nome dela, é uma deputada. Sim. A Maria da Penha. Maria da Penha. Vamos lembrar daqui a pouco. Pois é. Enfim, sabe, a gente denuncia, tem que denunciar. Agora, toda a sociedade... Não é Maria da Penhação, é? Depois alguém... Toda a sociedade deveria, né, os homens deveriam reagir também. Maria do Rosário, olha aí. Maria do Rosário, aí, isso. Os homens também deveriam. Tem uma coisa que eu aprendi muito na... sobre essas coisas das mulheres serem interrompidas por homens. E como é que a gente faz, né? Quando você está numa reunião e você é interrompida por um homem, isso acontece frequentemente, sem você se dar conta, de novo, no nível do seu inconsciente, a sua mensagem, ela é inútil, você é inútil, não presta. Então, exato, ali você está falando que ele precisa de uma professora de etiqueta. e aí fica contando. Cadê ele? Você, você, eu fui ensinada, né, nos meus treinamentos lá, que quando eu fosse interrompida, eu deveria não me deixar ser interrompida e mandar a pessoa espera que eu não terminei de falar, assim, de forma bem bruta, né? E eu tentei, eu volto de novo, minha primeira reunião da diretoria, estou interrompida e eu passo para cima, você me deixa falar, e obviamente aquilo não funcionou para mim, porque por mais guerreira que eu seja e tudo, aquilo me caiu muito mal. E aí, aprendi a questão dos aliados, né? E quando você fala sobre esse assunto lá na diretoria, eu falo, gente, eu vim agora de novo, porque aprendi que os homens nos interrompem mais do que as mulheres. Eu não quero mais dar escândalo pedindo para ele me deixar falar. Então, quando eu for interrompida, me ajudem, por favor, e peça para a pessoa, seja lá quem for, para, espera um minutinho, deixa a Cristina terminar, você já fala. Isso é a criação da aliança. Se uma mulher que está na mesa também faz isso, mas se um homem fala, né? Deixa o José, deixa a Tereza terminar de falar, é maravilhoso. Então, os homens também têm que se indignar com esse comportamento mal educado. E não fazer claque, né? E não fazer claque. Não fazer claque, exatamente. Tem uma colega aqui que fala o seguinte, acho que não tem jeito, ele tem que nascer de novo. Eu espero que ele não nasça de novo. Eu não vou falar o que eu espero dele, porque é quase da lei de segurança nacional para um jornalista que falou que deveria acontecer com ele. Você também fala muito e com muita propriedade de violência doméstica. Nós falamos de violência moral aqui, mas você também fala bastante de violência doméstica. Esse é um momento importante, não é para você falar? Sem dúvida nenhuma. A violência doméstica aumentou significativamente. Eu fiz várias campanhas na internet, botei um vídeo, inclusive, a mulher está dentro de casa com o seu agressor na pandemia. Em geral, são locais pequenos, né? O sujeito está sem trabalhar, pode ter abuso de álcool, de drogas, e essa mulher está lá dentro de casa com esse agressor e não consegue pedir ajuda. também é uma questão muito importante. É como a cebola que eu falei, né? Tem várias camadas, mas passa por algumas coisas muito, para mim, que eu adoraria até, inclusive, legislar em favor. A mulher, quando ela se submete, infelizmente, nessas situações e essa violência, se ela tivesse formas de se manter financeiramente, eu acho que diminuiria muito a violência doméstica, a mulher já está ali porque o sujeito está pagando a conta, né? Até a violência contra a criança também, sem dúvida nenhuma, a pandemia também escancarou isso. As crianças estão dentro de casa e estão sendo, sofrendo violências de toda a natureza. Eu gostaria muito de poder ajudar mais essas mulheres, né? Obviamente, de todas as níveis sociais tem mulheres sofrendo violência, mas na pandemia a mulher de baixa renda sofreu mais ainda, vamos dizer assim. Se é que a gente pode dizer que uma sofre mais do que a outra quando ela tem essa violência doméstica, acho que sofrimento é sofrimento. E a gente precisa educação financeira, empreendedorismo feminino. Eu, em 2018, em campanha, TAC, eu fui muito para a periferia e eu vi muitas jovens de 16 anos já com seu segundo filho e grávida do terceiro. Eu entrei na casa de uma jovem mãe de quatro filhos aos 23 anos. Os três primeiros filhos dela eram de um homem e ela estava casada com o segundo marido. O que acontece normalmente? O homem vai embora e ele não leva as crianças com ele. Fica com ela. Então, ela arranja outro homem e faz mais filhos com ele e eu tenho certeza absoluta que se eu voltar naquela casa agora, aquela mulher já não está com aquele homem que fez dois filhos com ela, ela deve estar com um outro. espero que... Não sei o que aconteceu. Mas, enfim, violência doméstica é uma chaga. A violência contra a mulher é uma chaga. É uma coisa... Eu, como mulher, me sinto muito por essas outras mulheres que estão nessa circunstância. Você sabe que houve uma votação na ONU propondo uma votação contra a discriminação mundial e internacional contra mulheres e meninas. E o Brasil se absteve na votação? Você acredita? É difícil de acreditar, né? É. Olha, em Chicago, Chicago elegeu, você deve conhecer bem, elegeu sua primeira prefeita negra e LGBT. E em Bogotá também, a primeira mulher LGBT prefeita. e em Bogotá, a Cláudia Lopes disse o seguinte, a cidade voltou para que a gente possa desaprender o machismo, o racismo, o classicismo, a homofobia e a xenofobia. Nós estamos muito longe disso, né? Votar numa mulher negra, LGBT, está muito longe do nosso mundo, não está? Estamos muito, muito, muito longe, né? Eu acho que a gente precisa de um caminho, um caminho é muito longo e até pegando esse gancho de Chicago, né? Eu até tenho um pouco de dificuldade de falar sobre isso, mas eu vou falar, porque as mulheres, os países que tiveram o melhor resultado da pandemia eram aqueles governados por mulheres, né? Alemanha, Nova Zelândia. Nova Zelândia. Então, assim, é uma enorme coincidência, né? O que que é? Por quê, né? Que, como não há o estudo e são, sei lá, quatro ou cinco países de cento e tantos que foram impactados pela pandemia ou mais do que isso, fica, parece um discurso feminista barato e raso, né? Por isso que eu digo que eu tenho dificuldade de falar isso, mas assim, mas é um fato, né? E eu acho que, aqui, ó, aqui em Toronto temos muitas mulheres do parlamento, muita representatividade. Fantástico, Tereza. É o que a gente disse aqui. A gente, meninas e meninos, vamos ter uma eleição em 15 de novembro. Vamos colocar mais mulheres na Câmara dos Vereadores. Vamos... Homem pode votar em você, né? Eu posso votar em você. Não é só mulher que vai votar em mulher, é isso? Não, veja, deixa eu te falar. Eu não posso pedir votos pelo TSE, então eu não posso nem agora falar, mas se você quiser votar em mim, como você está declarando o seu voto e eu não estou pedindo, eu aceito. Tá certo, tá certo, tá certo. Você sabe que tem uma socióloga italiana, Silvia Federici, que ela discute muito a questão do salário para trabalho doméstico. Ela diz, olha, isso que vocês, homens, chamam de amor, nós chamamos de trabalho não pago. Muito interessante. O que você acha dessa ideia que as mulheres possam ter uma remuneração pelo trabalho doméstico? Eu, infelizmente, não vou ter os números aqui porque eu já li esse estudo há muito tempo, mas as mulheres trabalham de graça num número enorme de horas. Justamente isso. Então, vamos lá. E esse é um assunto que me fascina, me fascina, absolutamente, eu fico, né, bem animada. Sou seu amigo, né? Sou seu amigo, estou te ajudando aqui, né? É, mas vamos lá. O que acontece, né? Vamos falar, enfim, as mulheres trabalham de graça em casa, sem remuneração, né? E é um trabalho que alguém tem que fazer, alguém tem que fazer o trabalho, alguém tem que cuidar dessas crianças, tem que cuidar da casa, segurar de que a casa está funcionando, de que tem água, de que tem luz, de que tem comida, né? De que as crianças estejam tomando banho, estudado, né? E é um trabalho feito gratuitamente. e há essa discussão sobre, né, remunerar a mulher. Agora, a pergunta é, como que a gente faz isso e quem remunera a mulher? Eu sou muito partidária de uma decisão conjunta do casal de quem vai fazer isso, né? E aqui, por exemplo, no país, no Brasil, essa decisão, ela é do Estado, ela é do governo. Por quê? Porque uma mulher, quando fica grávida e tem seu bebê, ela fica quatro meses, ela pode ficar quatro meses de licença maternidade e ela pode escolher mais dois e ficar seis. O homem, ele tem cinco dias úteis de licença paternidade. Existe uma história de que, para o homem tirar mais do que cinco dias, ou seja, 21 dias pela lei, ele precisa fazer um curso de paternidade responsável. A lei já pressupõe que o homem é irresponsável para exercitar a sua paternidade. Sem um curso, ele não pode tirar mais de cinco dias. A mulher é tida como responsável, porque ela tem quatro meses, pode escolher seis. E a gente acha isso maravilhoso aqui no Brasil. A gente fala, nossa, nos Estados Unidos, ela recebe a paternidade em três semanas, no Brasil é seis. O que era uma vantagem é uma falsa vantagem, né? É uma falsa vantagem. Quer dizer, por que não dar quatro meses para o homem e para a mulher? E eles decidem. Porque é óbvio que tem uma questão física e biológica. A mulher é que vai parir, a mulher, enfim, vai ter lá, que dá o leite, mas isso tudo se resolve depois de, sei lá, quatro semanas, cinco semanas depois que a mulher tem o filho. Isso se resolve. E o que acontece? Está penalizando homens que querem exercer sua paternidade e são proibidos. Ele pode tirar um mês de férias, mas ele pode querer ficar quatro meses com o seu bebê. E por que não? Então, ele pode, inclusive, querer ficar um ano com o seu bebê e essa mulher pode estar numa carreira ascendente e ele não. A gente já vê muitos casais onde a mulher é que está trazendo o dinheiro da comida e pagando aluguel. Isso não é. 47% das mulheres são chefes de família aqui no Brasil. Então, essa mulher pode voltar a trabalhar e esse homem pode trabalhar sem remuneração em casa. mas isso, imagina, né? A nossa sociedade como é que a gente vai aceitar isso, né? É dificílimo, né? Eu gosto muito dessa discussão da licença maternidade, sabe, Taki? Essa sua leitura é fantástica. Eu jamais tinha me apercebido de que a vantagem de fato é uma desvantagem. Você joga no colo dela a responsabilidade toda oferecendo esse presente de grego, sem falar mal dos gregos, obviamente. Olha, homens e mulheres estão entrando igualmente no mercado corporativo. A gente tem a curva, isso é um estudo da consultoria McKinsey, a curva de entrada é a mesma. Chega o momento que essa curva a mulher some e o homem continua. Onde é esse X? Na formação da família, na gravidez, quando a mulher tem filhos. A mulher não suporta. As mulheres que voltam são mulheres. Primeiro, várias delas não tem opção, ou está lá embaixo e não tem opção e tem que voltar. E várias delas têm um recurso que pode ter todo um aparato em volta. Mas a mulher mediana ela não suporta. É insuportável ela ter que criar-se uma culpa enorme. Ela carrega aquela culpa e a sociedade não a ajuda. A mãe dela fala, se ela voltar a trabalhar, a sogra, se a avó dela estiver viva, ela fala, nossa, como você vai largar seus filhos. É uma pressão terrível. A mulher tome. O estudo do Fórum Mundial diz que vai levar 250 anos para que a gente tenha equidade de gênero no mundo corporativo. Eu vou repetir, para quem não ouviu direito, 250 anos. Mesmo que eu viva 125 anos, que é o que dizem que eu vou viver, eu não vou ver isso. A nossa amiga Cíci está dizendo, sugerindo que a gente assista um filme Sementes, que são Mulheres Pretas no Poder. É lindo esse filme. Muito bem. Você já viu? Já. E eu estou aqui com a minha querida amiga Priscila Atanásio. Quase eu, Atanásio. Quase você. É. Ela está dizendo que sofreu o preconceito por ser mulher negra, Enfim, Priscila, vamos lá, força para você, querida. Você é uma super mulher. Você já viu uma prática muito interessante que três parlamentares mineiras, Assembleia Legislativa de Minas, fizeram, a chamada Gabinetona. Gabinetona. Já viu isso? Já vi isso. André Jesus, a Cida Falabella e a Bela Gonçalves fizeram uma co-vereança. Co-vereança. As três ocupam o mesmo cargo e elas se dividem. Eu nunca tinha visto essa coisa bonita. Isso tem aqui, inclusive, na Alespe. Tem uma... É que o nome me foge agora, mas elas têm um participativo, como falam, é um cargo participativo. Então, elas se dividem. Do ponto de vista legal, só uma foi eleita. Sim. Mas elas têm esse ajuda, esse gabinete, onde uma está lá. É um espetáculo, não é, Tereza? Uma está lá. Em Minas Gerais, eles puseram esse nome maravilhoso, Gabinetona. Isso é fantástico. De uma criatividade. Quase só achará. Quem é aqui? Atanásio. Atanásio. Ah, Atanásio. Eu gosto muito de ficar lendo, porque as pessoas participam, acho que a gente tem que... É por isso que eu deixei, porque eu sabia que você ia gostar. É, eu gosto. E é legal, porque se a pessoa está aqui participando, a gente tem que responder, né? Mas, enfim, é... A dona Ângela Rosso, que você bem conhece, está dizendo que você é super inteligente, está encantada pelo que você está falando. Dona Ângela, saudades, um beijo enorme para a senhora. Uma querida. Escuta, você acha que a gente tem que ter representatividade? Eu não sei se você consegue responder a isso, mas fica essa questão. Você acha que a gente tem que ter representatividade nos partidos, assim como para mulheres, para negros, para LGBT? Você acha que isto cabe nos partidos? Bom, caber não cabe, né? Porque todos querem só homens brancos héteros. Enfim, é um... A gente está incomodando, né? Os grupos minorizados, porque nós não somos minorias, né? Acabamos de falar, somos 52% da população votante. Minorizados. Minorizados. Os grupos minorizados. É. A gente está... Meu amigo Caio entrou aí. Que bom, Caio, que você está aqui me prestigiando. Obrigada. Os grupos minorizados estão incomodando, né? Já existe, está sendo discutido já uma participação para negros. Eu acho que não vai acontecer já, mas está no Supremo Tribunal Federal. Enfim, por que não? Não é nem por que não. Essa pergunta é estúpida minha. É assim, é para já. Sabe? Não é por que não. Às vezes, está aqui, me falta o verbo. Eu fico de tal forma impactada que me falta o verbo para eu descrever a minha indignação. Mas eu tenho esperanças porque, você vê, hoje, uma sexta-feira à noite, tem 68 pessoas aqui conosco, nesse momento, quase 8 horas da noite, nos escutando falar sobre mulheres na política para quê? Isso me dá uma alegria imensa. Eu nunca pensei em política na minha vida inteira. Não é que alguém, eu conversei com a pessoa, Ah, mas você então sempre gostou de política, mas foi trabalhar em banco para ganhar dinheiro? Não! Eu nunca pensei em política. Eu cuidei da minha vida. Mas agora, apareceu isso aqui, esse desejo enorme de eu entregar alguma coisa, eu fazer alguma coisa. Como mulher, eu quero fazer por mulheres e eu tenho certeza absoluta que fazendo por mulheres eu farei por homens. Porque o homem tem tido, é um peso enorme no homem também. O homem é sequestrado da sua paternidade, o homem não tem as possibilidades, o homem tem que necessariamente trazer o dinheiro, o homem tem que cuidar de tudo. Vamos dividir esse fardo da melhor forma para os dois. O que é melhor para mim e para você? O que é melhor para a gente? E não deixar que o Estado defina isso. Não tem porquê. Isso é uma escolha individual. Se sou eu que vou trabalhar e trazer dinheiro, ou se é o homem, se eu vou cuidar do filho ou não, o que vai fazer, isso está na hora, está passando na hora de a gente ter essa discussão de forma séria, madura, como adultos, como donos das nossas vidas. Eu me entusiasmo muito. Não, mas você entusiasma e as pessoas aqui estão te adorando. Nós temos 65 pessoas aqui, mas muita gente vai ver isso depois. depois eu vou te dizer o quanto outras pessoas vão assistir isso. Olha, outro dia a gente estava dizendo, eu acho que era o, não sei se era o Vladimir Safatli ou o Juca Kifuri, ele estava dizendo assim, que falta que faz um intelectual, ele chamava de direita, mas vamos dizer, um intelectual liberal, porque há muitos intelectuais de esquerda e a direita no Brasil ou os liberais no Brasil tem que se nutrir de Olavo de Carvalho, tem que se nutrir desse lixo que há por aí. Quer dizer, você está num partido que no espectro dos partidos ele está mais no centro à direita, não é verdade? Só que o que você está falando é absolutamente encantador. O que você está falando emociona todo mundo. Acho que a gente devia falar mais disso depois, Cris, acho que a gente podia fazer mais umas duas ou três lives depois disso. Eu topo. Você topo. Já fechei com você. Tá. O nosso, olha, talvez a gente tenha mais quatro minutos, mas me disseram que o Instagram não derruba mais a gente com 60 minutos. Vamos arriscar. Derruba. O que a gente pode fazer, tá aqui, é o seguinte, a gente pode se despedir, e se a gente continuar aqui, se ele não derrubar, a gente continua, né? Mas ontem eu fiz uma live e ele me derrubou. E é ruim. Ele derrubou? A minha vereadora aqui, o Caio, o Caio acho que vai votar em mim também. Ó, a Priscila me volta, chama de novo. Olha, vamos fazer mais. Vamos, vamos fazer mais. Olha, arrebatando como sempre. Você trouxe o seu fã-clube todo aí? Não, não é meu fã-clube não. Eu tenho algumas pessoas que souberam, porque eu publiquei nas minhas redes. Aliás, para quem não me conhece, eu pediria para que as pessoas me sigam. Cris Monteiro, novo, no meu Instagram e no Facebook, vão ver mais de mim lá. Vão poder, quem tem, enfim, eu nem, eu sou aquele tipo de política que não peço votos, não me conhecer. Não precisa nem votar em mim, mas vai me conhecer. Olha, a Tereza Mafra, que só te elogiou, já me segue há muitos anos, viu? Então, ela tem bom gosto. Muitos anos não, porque eu comecei em março, mas já me segue faz tempo. Ela tem muito bom gosto, então. Escuta, vamos dizer que nós tenhamos aí um minuto e meio. A palavra é sua. Você não quer falar algumas das coisas que eu, por ignorância ou por falta de educação ou de tempo, não te perguntei? Você não quer falar algumas coisas que faltam você falar? Bom, eu acho que eu terminaria da seguinte forma, acho que a gente cobriu tudo, quase tudo, mas dá vontade de falar mais. Eu acho que a gente precisa reformular a nossa sociedade de uma forma geral, ampla e restrita. Isso começa com a nossa participação cívica. Eu tenho falado que, e eu dei o meu exemplo, que não é um bom exemplo, eu votei mal durante tanto tempo e agora a gente vê aí, por exemplo, na Câmara dos Vereadores, a gente tem vereadores que estão sentados lá há mais de 30 anos, tem alguns políticos que roubam merendas de crianças, tem políticos que roubaram dinheiro de respiradores. Então, eu gostaria de chamar atenção para todos nós, vamos investigar quem são essas pessoas, não simplesmente no dia 15 de novembro, caminhe para as urnas e olhar para o lado e falar em quem eu vou votar. É a nossa responsabilidade. O que está acontecendo no país hoje é minha responsabilidade. Eu contribuí para o que está acontecendo e eu não quero mais contribuir. Eu gostaria de tocar todas as pessoas para que nós todos juntos dessemos um passo na direção de acertar. É gradualismo. Nós não estamos onde estamos porque foi da noite para o dia. Fomos comidos aos pouquinhos e a gente vai ter que resolver isso também aos poucos. isso não se resolve de um dia para o outro, mas se resolve com a ação cidadã de cada um de nós. Esse eu gostaria de deixar para todo mundo. Escolha uma mulher competente. Vamos botar mais mulheres na Câmara dos Vereadores. Tem mulheres competentes, tem mulheres capazes, tem mulheres corajosas, tem mulheres que estão colocando aí as corajosas, eles me chamaram de corajosas, para ir lá e botar a senhora para bater. ao ser eleita eu não sei como que vai ser. Me dizem que é um horror a Câmara dos Vereadores. Tem gente do PCC, tem gente que fala assim, como vai se você vai se meter naquele lugar? E eu vou completar uma coisa, não é tanto pelo que as pessoas mais fazem, mas pelo que os bons não fazem. Nós precisamos, nós temos mais força do que sabemos. Eu tinha um colega na faculdade que falava o seguinte, ele olhava para mim e ele falava o seguinte para mim, que se o elefante soubesse de sua força, o leão não seria o rei das selvas. Nós somos todos elefantes. Está lá o leão como o rei das selvas, porque a gente talvez não tenha descoberto a nossa força. Bom, Cris, lindo. Eles não nos derrubaram, a gente conseguiu completar uma hora. Olha, eu vou te provocar aqui, vai, você tem mais um minuto, eu vou te provocar, o Ives Alejandro aqui, que é nosso professor de filosofia. Olha. Ele disse assim, esses homens mal educados, feito o tinhoso, tiveram mães que não os educaram? Ele está provocando a mulher, hein? Eu já disse aqui, Ives, sim, mas essas mães também foram mal educadas por suas mães e seus pais, ou seja, é um caldo cultural que vem vindo e que a gente precisa discutir e falar e interromper. Infelizmente, sim, eu contei da minha mãe. A minha mãe dizia, segurem as suas cabras porque o meu bode está solto. A minha mãe podia ser mãe do tinhoso. O tinhoso hoje reage por conta da palavra da mãe. Então, minha mãe talvez falasse isso. Eu não sei se esse senhor tem irmãs e outros irmãos, mas é bem capaz, porque eu acho que ele é da nossa geração, é bem capaz que ele tem escutado isso da mãe dele. Infelizmente, agora, hoje, a minha mãe, ela é resultado da cultura dela, dos verdes inconscientes dela. Agora, hoje, nós já temos essa consciência. O assunto está na mesa. As mulheres não podem mais falar isso. As mulheres têm que chamar os seus filhos meninos também para lavar a louça. Eu tenho uma... Vou contar uma outra história. Eu gosto dessa história. Eu tinha uma moça que trabalhava comigo, ela tinha filhos gêmeos. E um dia, ela, sábado, ela foi para o salão fazer a unha e levou os filhos. O menino e uma menina. A menina viu a mãe pintando a unha e pede para a mãe para deixar que pinte as unhas dela. E a mãe fala, ok, pode pintar. O menino vê também. E o menino fala assim, mamãe, posso... E gêmeos, mamãe, também posso pintar a minha unha? A manicure fala assim, não, 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 você é menino. A minha amiga fala assim, pode pintar a unha dele. Essa é uma mulher que não vai gerar um tinhoso. Qual o problema de pintar a unha de uma criança de 4, 5 anos de idade? Não vai acontecer nada. E se acontecer, o que pode acontecer? Qual é o grande acontecimento que pode acontecer com uma criança de 4 anos? Agora, a manicure carrega o viés. Menino não pinta a unha. Menino não lava a louça. Menino pode correr atrás de menina. Menina tem que ficar aguardada. Precisa acabar com essa história. Sim, Ives. O tinhoso foi criado por uma mulher que provavelmente não sabia o que estava produzindo. Eu gostei de tudo, só não gostei de você dizer que a sua santa mãe podia ter um filho morfético como aquele. Você podia poupar a sua santa mãe dessa história. Cris, obrigado. Vamos voltar? Vamos fazer mais uma daqui para frente? Estou louca pelo convite. Tá. Um beijo. Um beijo a todos. Um beijo a você e olha, show, viu? Beijo. Obrigada a todos pela audiência. Um abraço. Obrigada, Tati, pela oportunidade. Tchau, um beijão. Até outro.